Com os desastres no sul do Brasil, atingindo níveis catastróficos, como podemos unir forças para proteger as comunidades afetadas? Chuvas intensas afetaram mais de 2,4 milhões de pessoas em diversos municípios do Estado, afetando infraestruturas, moradias e diversos outros setores econômicos, totalizando bilhões em prejuízos. E o maior desafio agora é listar ações que ajudem a reconstruir a região e evitem novos desastres. De maneira que a ação do governo tem que ser fundamental e complementar. Você tem que agir para prevenir no processo de adaptação e você tem que agir para reagir no processo de salvar as vidas. Profissionais do sistema Confecreia propõem planos de contingências, mapeamentos de áreas de risco, sistemas de alertas para prevenir desastres futuros. Quando você tem uma rede de observações associadas ao satélite, você tem condições de criar sistemas de inteligência artificial e de inovações tecnológicas capazes de ajudar e de contribuir positivamente nesses processos de inovação. Engenheiros ambientais estão desenvolvendo projetos de infraestrutura verde para melhorar o manejo das águas polviais e reduzir o impacto das enchentes. Campanhas de conscientização estão sendo realizadas para educar a população sobre medidas de segurança e medidas de prevenção em caso de ocorrência de novos desastres. O sistema Confecreia está, eu diria, 99% dentro das respostas que a sociedade precisa dar para esse tipo de evento. Dentro do sistema, nós temos os meteorologistas, que são aqueles aptos a construir a história para classificar o desastre e prever esse tipo de evento como fator deflagrador. Temos os geólogos, que com essas informações meteorológicas, eles conseguem integrar essas informações dentro dos solos e dos perfis e assim mapear quais são as áreas mais propensas a riscos de alagamentos, deslizamentos e movimentos de massa. E os engenheiros, que eles têm a capacidade de construir com essas informações e, principalmente, de adaptar depois de um processo triste como esse que nós vimos no Rio Grande do Sul. Programas de capacitação e treinamento estão sendo oferecidos para preparar equipes de emergência e intervenção rápida em situações de desastres. Os profissionais do sistema Confecreia e toda a comunidade estão unidos para proteger e reconstruir e criar um futuro mais resiliente. Juntos somos mais fortes e conseguimos construir um futuro sustentável.